Você sabia que seus músculos precisam muito mais do que exercício para crescer? Existe um fator crucial que pode estar limitando os seus ganhos e você nem imagina qual que é. Vamos descobrir juntos como transformar o seu treino. A relação da hipertrofia com a circulação não é só nas veias salientes e aparentes. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e melhorarem a qualidade de vida. Antes de mergulhar nos detalhes científicos, vou contar uma história para vocês. Imagine dois amigos treinando juntos, começando juntos, comendo a mesma coisa e fazendo o mesmo treino. Um deles vai crescer mais rápido e o segredo está no sangue dele. Curioso para saber mais? Vou explicar tudo. Ah, para quem quiser, vou colocar lá embaixo um link para um e-book com receitas hiperproteicas. Então vamos falar sobre a hipertrofia muscular, que basicamente é o crescimento do volume dos músculos. Isso acontece quando as fibras musculares são danificadas pelo exercício, elas se rompem e aí durante o processo de cicatrização, elas crescem. Mas além da alimentação e do descanso adequado, tem um outro fator que é muito importante e que normalmente é negligenciado, que é a circulação. Ok, mas aí você já deve estar pensando, ah, circulação é óbvio, isso eu já sabia. Mas é aí que fica interessante. Eu não estou falando sobre a quantidade de fluxo sanguíneo. Eu estou falando sobre um fator específico que tem no sangue que pode desbloquear esse ganho muscular e elevar o verdadeiro potencial de crescimento dos seus músculos. Tem um estudo muito recente que fala sobre o fator de crescimento endotelial, VEGF. É um componente do sangue essencial para a criação e formação de novos vasos sanguíneos. Mas ele também tem um papel fundamental, crítico na hipertrofia muscular. O VEGF ajuda a regular o aumento das fibras musculares, respondendo não só a carga mecânica, mas também facilitando a interação entre as células musculares e as células de suporte. Então esse VEGF, ele é muito conhecido nesse papel de formação da angiogênese, mas também é eficaz na hipertrofia muscular. O VEGF, ele vai influenciar processos inflamatórios, interação entre células satélites e células endoteliais. E o acúmulo de proteínas contráteis, interagindo em vias de sinalização que são conhecidas por promover o processo de hipertrofia, como a via do VEGF e a via da catenina. Então o VEGF vai atuar como um quimio atraente para os macrófagos, que são essenciais nesse processo da hipertrofia. Então a expressão desse VEGF no corpo, ele é aumentada durante o exercício e o processo de hipertrofia. Isso é crucial para o crescimento dessas miofibras, ou seja, das fibras musculares e da microvasculatura. Então o exercício de resistência, ele é o estímulo mecânico que vai disparar a hipertrofia, com a síntese de proteínas mediada pela M-Torque sendo um processo-chave. Tanto hormônios como fatores de crescimento podem induzir a hipertrofia muscular. E eles vão atuar como reguladores positivos dessa hipertrofia ou inibindo os fatores negativos. O exercício de resistência associado a uma alimentação hiperproteica, eles vão aumentar sinergicamente a hipertrofia muscular esquelética. Mas é óbvio que isso tem uma grande variabilidade entre as pessoas e é influenciada por vários mecanismos reguladores. E aí vem a surpresa, o que a gente pode fazer para aumentar a expressão do VEGF no nosso corpo? Isso pode potencialmente acelerar o processo de hipertrofia que você pode estar querendo buscar. Imagina, se eu consigo mudar alguma coisa na expressão do VEGF, eu vou estar atuando não só na saúde vascular, como também no crescimento da musculatura. Então a hipertrofia muscular em adultos, ela pode ser estimulada por exercícios de força e alguns hormônios específicos, principalmente atuando naquela via do IGF como mediador positivo e a via da miostatina como regulador negativo. Agora a pergunta que você deve estar fazendo, e aí, como é que eu consigo fazer isso de forma natural? Então vamos lá, um treino de força adequado, com variabilidade grande de exercícios. Inclua uma combinação de exercícios compostos e isolados para estimular os diversos grupos musculares. Treine com intensidade suficiente para desafiar o seu músculo. Normalmente trabalhar com uma carga de 70%, 85% da sua carga máxima já é o suficiente para promover a hipertrofia. Volume e frequência, aumente o volume de exercício e a frequência, mas sempre tomando cuidado para não exceder a quantidade que o seu corpo tolera. Aumente gradualmente a quantidade de carga ou o número de repetições, sempre com o objetivo de continuar desafiando o seu músculo. Com relação à alimentação, consuma uma quantidade adequada de proteínas. E quanto que é isso? A recomendação em geral gira em torno de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Carboidratos, ingira uma quantidade suficiente para ter energia para fazer o treino. Mas não só isso também, para facilitar a sua recuperação. Inclua na sua alimentação fontes de gordura saudável. Elas são fundamentais para a saúde hormonal. Manter-se bem hidratado é crucial, não só para o desenvolvimento muscular, mas também para a sua recuperação. O sono, o objetivo deve ser em torno de 7 a 9 horas por noite. De forma que você dê tempo para o corpo para a promoção das sínteses de proteínas e descansar, recuperar. Inclua no seu treino alguns dias de descanso. Eles são fundamentais. Agora falando de suplemento, a creatina pode aumentar a força e o desempenho no exercício, facilitando a hipertrofia a longo prazo. De creatina, eu tenho um vídeo inteiro falando da relação dela com a circulação. O whey protein precisa, se você estiver comendo proteína o suficiente, pode não ser necessário. A gestão do estresse também é muito importante. Veja que o processo todo, ele é inflamatório. Então práticas de meditação, yoga, tempo com a família, convívio social com os amigos, pode diminuir o cortisol e causar um ambiente de uma situação hormonal mais saudável e consequentemente mais favorável ao ganho de massa muscular. Lembrar que ao fazer a hipertrofia da musculatura esquelética, vai ocorrer também a hipertrofia cardíaca. Então principalmente para aqueles que têm alguma doença cardiovascular, isso precisa ser acompanhado por um médico. Pessoas, por exemplo, que já têm uma hipertensão arterial, pressão alta, pode acabar tendo uma piora desse quadro em vigência da hipertrofia muscular esquelética. Então se você está treinando duro e não está vendo o resultado que você espera, pode ser alguma coisa relacionada com o seu VEGF. E para isso você tem que considerar não o que você está fazendo só na academia, mas na sua vida toda. Incorporar no treino exercícios que melhoram a circulação podem ajudar nisso. Às vezes um suplemento, um ajuste na dieta pode ser o suficiente para mudar tudo. A hipertrofia muscular esquelética é um processo muito complexo, que é influenciado por estímulos físicos, hormonais e de crescimento. Essa hipertrofia muscular é extremamente benéfica para a saúde vascular. Ela melhora o fluxo sanguíneo naquele local, melhora o retorno venoso, bombeamento muscular, funciona que é uma maravilha. Traz também a saúde daquela camada endotelial, primeira camada de dentro dos vasos. E é por isso que a circulação tem tudo a ver com a sua hipertrofia. Espero que você tenha encontrado aqui no vídeo alguma informação que possa te ajudar. Se você quer saber mais sobre alguma coisa relacionada com exercício físico e a saúde da sua circulação, comenta lá embaixo que eu quero saber. Inscreva-se no canal e fica aí que eu vou colocar em seguida o nosso vídeo sobre exercícios para circulação.